Temos mais um trabalho aqui direto da vaquejada Choboi, aqui na cidade de Santa Glicaparibim. Bora apresentar três carros para vaquejada, nosso amigo Gilmar da Bacia, para vender. Você vai conhecer três carros à venda, no final tem um contato telefone para você ligar. É bom entender a vocês que vão acompanhar esse trabalho. Gilmar é especialista em carro de vaquejada, gaiolão especializado. São três hoje, vamos mostrar a pegada por dentro, por fora, a capacidade de cada carro, quantos cavalos você pode levar e todo o conforto para o vaqueiro. Aqui, que é uma 13-180, está aí, carrão aí na vaquejada. E vamos apresentar, e no final tem um mais pequeno, para você ter uma equipe mais pequena. Vem com a gente, estamos juntos. Departimento que você guarda as células e os acessórios. Olha aqui, todo esse espaço aqui é coberto, para que o cavalo fique distante do sol. E nós seguimos fazendo essa pegada rapidinho, para você que acompanha a gente no YouTube. A traseira, onde você vai conhecer aqui, tem capacidade de quantos cavalos, irmão, aqui? Capacidade de quantos cavalos? Seis cavalos esse aqui, seis cavalos. Tem capacidade para seis cavalos, na vaquejada. Olha aí, tem as camas daqui da vaquerama. Vamos entrar agora na cozinha. Veja aqui a estrutura do carro. Aqui, você faz aquela, recebe as pessoas, faz aquela cervejinha aqui gelada, vamos subir ali e mostrar o conforto aqui. Olha aqui, ali deve ser a TV, com certeza. Vamos entrar aqui no conforto, olha aí, olha aqui é o conforto aqui. Aqui é o quarto da equipe, cama de casal, ar-condicionado, está aqui o grande espelho, a TV, aqui de frente. Isso é a suíte do patrão, ali o figro balar, aqui, olha, a relação da cervejinha, a gente segue dentro dessa pegada para você. São três caminhões à venda. Banheira, parte do banho, pia, para escovar os dentes. A venda, a venda, vai aqui, olha, também com o nosso amigo Gilmar, tem uma turma aí olhando, 24, 280, o caminhão é equipado para a vaquejada também pronto para vender para você. Pegada aqui, olha, todo esse espaço aqui é a parte de fora para os cavalos ficarem embaixo. Aí, olha, carrão aí, olha, para você que quer a equipe da vaquejada, está aí. Pegada aí, olha, essa aqui é a parte da vaquejada. É a parte que você recebe o povo, né, fica naquela frente ali para estar comendo seu churrasco. Vamos apresentar para vocês passo a passo aqui, olha. Carrão, olha, toda equipada, 24, 280, carrão aí topado aí na vaquejada. Você que quer furar o mundo aí, né, na vaquejada. O que você tem aqui, olha, todo esse espaço aqui, olha. Todo esse espaço aqui, onde você pode aqui, está tomando sua cervejinha. E a visão que você tem aqui de fora, a visão aqui, olha, vamos... Você está aqui com a turma aqui, olha, recebendo os amigos. E a visão que você tem é essa aqui. Quarto. Está aí, já pronto com as camas aí para a equipe completa. Está aí, olha. Está bem equipada com acondicionado. Aqui, a parte de baixo. Olha, equipada com acondicionado. E vamos visitar o segundo quarto. Tem banheiro social. Olha aí, olha. Banheiro social, né, e banho. E serve para os dois repartimentos. O quarto principal, o quarto do dono do Aras. O quarto do dono da equipe, né. Olha aí, olha. TV de lado. Todo o conforto no ar. Bem confortável. Olha aí, olha. Olha o ar lá em cima. Então, oportunidade única aí de você comprar. Equipado também com frizz, né. Se relacionar à sua cervejinha. Todo o conforto que o vaqueiro precisa em mais ou menos 4, 5 dias de vaqueiro. Cozinha para preparar a comida. Toda equipada de fogão. Tudo. Olha lá, os armários em cima. Micro-ondas, geladeira. Seis cavalos também aqui, olha. Seis cavalos. E os meninos que trabalham também podem dormir também. Com todo o conforto. Olha aí, olha. E também tem um ar também ali, olha. Um caminhão à venda. São três caminhões para vender aqui do nosso amigo Gilmar. Só é ligar. Todos esses caminhões estão equipados para vaquejada. O 815S. Equipado também para vaquejada também. À venda também. São três caminhões. Dois grandes. E esse menorzinho aqui, esse pequeno. Vou apresentar para vocês também. Olha aí, olha. Está disponível à venda também. Gente, todos os caminhões estão prontos. Em excelente qualidade. Para vocês da vaquejada aí. Daqui a pouco, vamos conversar com o Gilmar. Ele vai deixar o contato do telefone para você ligar e adquirir. Como o Gilmar fabrica esses caminhões para todo o Brasil. É bom lembrar a você que tem interesse. Que ele é um cara bom no negócio, viu? É um indivíduo bom no negócio. Dependendo da situação, você pode até entrar com outro carro. Troca. Ou mesmo é desenrolado. Ou mesmo é do negócio, né? Bora conhecer por dentro agora. São quatro repartição de cama, né? Com cozinha equipada lá na frente. Vamos pegar a imagem lá. A cozinha lá dentro. E aqui que eu não vou nem abrir, com certeza, é o banheiro, né? Olha aí, ó. Tamo junto. Gilmar da Bacia, bom dia, né Gilmar? Bom dia. São três caminhões, né? Equipados. São três caminhões equipados. E eu tenho mais alguns em casa. Certo. Certo. Eu tenho um 2005. Certo. Gaiola para carregar quatro cavalos. Banheiro, cozinha. Em média de 160 mil reais. Mas vamos falar desse primeiro que a gente apresentou. Esse é um carro, o ano dele é? 2005. Completo, a gente está apresentando. Completo, o caminhão todo originalzinho, todo copado. Quanto é esse? 160. Vamos falar do segundo que a gente está apresentando. O segundo é um caminhão 2480, 2014. Esse caminhão é 580 mil. Todo equipado? Todo equipado, dois apartamentos, todo cheio de inox. De primeira linha. Aí tem um terceiro, né? Tem o terceiro que é um 10. Mais pequeno. É, é um 13190. Ano 2010, com 220 mil quilômetros rodados. É, 330 mil. Quem quiser ligar para você, como é que faz? É, 981 é o código. 9, 99813397. O Gilmar da Bacia. E lembra a turma que você trabalha com zero, né? Zero também. Se quiser zero, entende bem. E tu é homem de negócio. A gente agita. Por exemplo, se o cara tiver um carro novo, tem rolo, né? Tem, tem rolo. Tem rolo. A gente faz. Qualquer carro. Qualquer carro. Se for um carro muito estranho. E passeio. É, se for um carro do comércio. Se for um carro para fugir do comércio, não interessa a gente. Mas carro de passeio entra no rolo também. Faz, faz, faz. Ok. A gente agradece, Gilmar. Repete, nós ouvimos o contato. 9, 99813397. Gente, esse é o zapo, ele manda foto, manda vídeo, né? A gente agradece, Gilmar. 8, 8, 1. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, minha joga. Beleza.